O site Jornal da Cidade Online destaca Glória Maria dá declaração polêmica e coloca Globo em seu devido lugar Confira essa história A bem sucedida jornalista Glória Maria revelou que no início da carreira Trabalhou de graça na Rede Globo Em entrevista ao podcast Mano a Mano do cantor Mano Brau Publicada na quinta-feira Ela disse que ainda não deve nada à emissora Sem recorrer ao mimimi tradicional de racismo e sexismo Que provavelmente ela sofreu e superou com esforço e talento Ela disse que iniciou como recepcionista na emissora Contou ainda que na época que iniciou sua carreira na Globo Sem rendimentos Tinha que trabalhar como telefonista à noite Para se sustentar com um salário equivalente a 500 reais por mês Eu era a Mulher Maravilha Nunca tive tempo de curtir, de casar, de nada Eu só trabalhei e era feliz assim Enquanto eu estava trabalhando Esquecia todos os problemas da minha família Que eram muitos A jornalista ainda criticou as novas gerações Por tentarem fazer história o tempo todo Flora disse que essa vaidade cansa E que ela nunca foi de falar Mas de fazer Segundo ela Ou você fala Ou você faz Eu tive sorte de chegar Em uma época que o talento valia alguma coisa Sempre fui respeitada como ser humano Tive a chance de crescer Sem ter uma família rica Um marido poderoso Vim do nada E estou aqui até hoje A TV Globo Nunca me fez favor nenhum Eu não devo nada a ela O que a emissora investiu em mim Eu dou de volta audiência e credibilidade E você, o que pensa de Glória Maria? Deixa aí seu comentário E você, o que pensa de Glória Maria? 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 Obrigado.